Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta é, seu profeta é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome e Deus foi com ele. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu comparo a vida do homem sem Deus, com uma folha seca caída no chão. E vai para onde o vento levar, tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só vem sem pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só vem sem pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz, nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste e solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu, tenho o meu caminho que vai pra cião. Assim vou cantando, almejando o céu, já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só vem sem pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só vem sem pecar. A fé, a coragem de homens do passado nos estimulam a viver como filhos de Deus. Isto porque, sempre os filhos de Deus vivem pela fé que vem do próprio Deus aos seus corações e às suas almas. A coragem do homem que tem fé é uma coragem sobrenatural, coragem para se humilhar, coragem para esperar. O homem que tem fé, o homem que tem fé não anda, não segue adiante, enquanto Deus não lhe ordena. Mas quando Deus lhe ordena, nada lhe segura, nada lhe detém. Isto por causa da fé, me faz lembrar aquele fato que aconteceu no México, quando o profeta desta era chegou ali. Foi tremendo aquilo. Numa daquelas arenas, com aquilo super rotado, ele teve que ser guarnecido para entrar naquela plataforma, descer por uma corda e coisas difíceis. Isto porque os cegos enxergavam, paralíticos levantavam das cadeiras de rodas. E até mesmo, ressurreição aconteceu naquele momento, naquelas reuniões do profeta. Uma mulher, ainda nova, católica, depois de ter o seu filhinho morto, aquela criança morreu no consultório do médico, às dez horas da manhã. Aquela mulher foi dotada de uma fé tão tremenda, na palavra, na oração do profeta, que ela enfrentou a multidão. Enfrentou aqueles homens, mais de trezentos homens que estavam pondo em ordem as coisas ali. E ela passava entre as pernas dos soldados, dos administradores, daqueles que mantinham a ordem. Ora por cima, ora no chão, com a criança morta em seus braços, até que conseguiu chegar onde estava o profeta desta era, Elias. E ele viu, numa visão, a criança sorrindo. Então, ele orou, e a criança sorriu na hora, foi ressuscitada. O médico havia dado o atestado de óbito. A criança estava morta, comprovadamente morta. Depois estava comprovadamente viva, através da fé de sua mãe, que enfrentou multidão. Enfrentou como uma louca, um sacrifício tremendo. Mas o que era isto? Era a fé que salta as barreiras, que ultrapassa muralhas, que não se detém, através de cercas algumas, que possam se levantar diante desta fé. Ouvintes, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Nós temos Davi dizendo para Golias. Agora, vocês sabem que Golias desafiou, durante o tempo, o exército de Israel. E Davi disse para ele, Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que afrontando ao povo de Deus, estava afrontando a Deus. Quando Jesus apareceu ao então Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, e que o grande teólogo caiu por terra, logo, como um teólogo, sabia perfeitamente, que quem estava ali barrando era Deus. Era o Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, Paulo, ou então Saulo, não estava perseguindo a Jesus, a Deus, ao Senhor, como ele tratou. Mas ele estava perseguindo ao povo, aos cristãos. E afrontando ao povo de Deus, Golias estava afrontando a Deus. Ora, e como sempre Deus se esconde e se revela em simplicidade, o que ele quer é apenas fé no coração. E os homens estão enganados. A solução dos problemas não podem vir através das grandes coisas. Eles desprezam os humildes mensageiros de Deus, como a Cabe fez. que trazem a verdadeira mensagem de fé para o seu dia. A solução está aqui. Está na pequena coisa. Através da qual Deus se manifesta. E Davi, depois de dispensar a armadura de Saúl, isto é uma mensagem tremenda para quem sabe ler, um pinga é uma letra. Foi com apenas uma funda na mão. A pedra não podia ser grande, porque era a pedra para ser atirada através de uma funda. Quanto maior o alvo, mais possibilidade tem de se acertar. O tiro. Quanto maior o inimigo, mais fácil de ser acertado. Vamos, Golias, você é grande demais. Tão grande que fez sombra, não é? A ponto de seus escravos não verem que estavam sob sua sombra. Mas há alguém que pode ver. A arma não é muito grande. Não é tão grande como as tuas. Mas aqui está a pequena, a pequena pedra. E Jesus disse que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ter fé de toneladas. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Remove montanhas. Ali estava uma montanha diante do povo. E um homem que tinha a unção de Deus. O Espírito de Deus. Agora estava falando pelo povo de Deus. Falando no lugar do povo de Deus. O povo de Deus estava dentro de uma terra prometida por Deus. Oh, que coisa tremenda, ouvintes. É a gente encontrar no lugar que Deus tem dado para a gente. E essa Canaã. Essa terra prometida. Que muitos de nós. Pensávamos até pouco tempo e cantávamos. Caminho voo a Canaã. Não é o milênio. Isso é o batismo do Espírito Santo? Isso é a mensagem que Deus envia? Isso é o espírito da mensagem em seu dia? Essa é a terra prometida? Esse é o lugar que o canto deve estar? Dentro da terra prometida. Eles tiveram gulias. Eles tiveram grandes lutas. Eles tiveram grandes batalhas ainda. E depois que nós alcançamos esta promessa. O Espírito Santo. Então é agora que nós estamos aptos para sermos testemunhas. Agora que estamos aptos para enfrentar as barreiras. Os problemas. As lutas. Como verdadeiros cristãos. Não tente, minha filha. Vencer pelos meios naturais. Não tente, meu filho. Vencer pelos meios naturais. Isso Saúl tentou. O exército de Israel tentou. Sem conseguir coisa alguma. Experimente entrar na promessa de Deus. Tenha ousadia para entrar nesse santo lugar. Nesta mensagem que Deus enviou. Deixando para trás todas as formas de crer em todas as armaduras dos taús dos séculos que apanham esses rapazes e logo querem equipá-los. Tirando tudo o que Deus pôs neles. Querendo pôr seus próprios treinamentos neles. Vamos igreja. Vamos igreja. Josué e Caleb tinham visitado essa terra da promessa. Mas para entrar nessa terra. Tinha que vencer muralhas. Porque a cidade era murada. Tinha que passar por Jericó que era murada. De uma maneira forte, resistente. Você tem que vencer muralhas para entrar na mensagem prometida para esta era. Essa é a terra prometida para você. Não diga que tens o Espírito Santo fora da mensagem do dia. Você pode estar em processo para chegar lá. Você tem passado por um batismo que te separa de todos os demais. Você tem que receber esse nome. E Davi disse. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel. Há quem tens afrontado. Comece pelo seu batismo. Há uma jornada pela sua frente. Há muralhas. Isso não é um evangelho sem sal. Ou um sal insípido para ser pisado pelos homens. Não, não, não. Isto é um evangelho para viver. Para ser vivido por quem tem sido chamado. Josué e Caleb é o tipo desta noiva. Que tem esta fé perfeita em seu coração. Josué e Caleb conclamaram o povo a possuírem a promessa. A entrarem na terra prometida. Mas aqueles demais ficaram olhando para as grandes muralhas da cidade. Começaram foi a ver os gigantes. Eles são grandes demais. Na verdade a terra é boa. Na verdade as uvas. O fruto desta terra que são os frutos do Espírito Santo. Isto é uma maravilha. Eu os quero. Eu os quero. Mas quero fora da terra. Aqueles que são trazidos de lá por homens corajosos. Ficar comendo esta uva aqui fora. Sem passar pelas muralhas. Sem enfrentar o inimigo. Isto não faz de nós cristãos. Isto faz de nós covardes. 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 Por que não receber aquilo que Deus tem enviado para um povo faminto, sedento, cansado, oprimido? Covardes. A terra é boa. A mensagem é boa. É, mas temos que enfrentar muralhas. Temos que perder muitas coisas. O inimigo é grande. Josué e Caleb estavam olhando para a promessa que Deus havia feito. Fiquem com a palavra. Não importa quem seja você. Fique com a palavra de Deus. Davi não estava confiado no que ele era. Davi não tinha nada para confiar. Não tinha um grande mísseis. Não tinha um grande gênio dentro de si. Um grande intelecto. Davi não tinha muitos conhecimentos a não ser o conhecimento que um homem que se põe na frente do povo de Deus tem que ter. Conhecimento de ovelha. Cheirava ovelha. Cheirava mato. Cheirava relva. Homem do campo. E trazia um testemunho consigo, dentro de seu coração, na sua experiência. Não um testemunho público, mas um testemunho particular. Venceu o leão por causa de uma ovelha, venceu o urso por causa de uma ovelha, sozinho. Não um espetáculo no estádio florido, com holofotes, mas venceu o inimigo e encarregava esse testemunho secreto, íntimo, no seu coração. Para depois, então, dar esse testemunho público, público diante do inimigo, público diante dos amigos, diante do seu próprio povo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Há um problema na sua frente. Há um gigante na sua frente agora. E você está buscando meios, armaduras de Saúl. Joga tudo isso fora agora. Joga todo o credo. Toda a forma de crer que os homens te deram. Crê somente na palavra de Deus. Vamos! Decida-te por ti mesma. Por ti mesmo. Paulo disse a Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Salva-te, escapa-te por tua alma. Por tua vida nesse instante. Estamos na última hora. A hora de decisão. A hora de desafio. O mundo está desafiado pelo inimigo. Vamos! Vamos! A terra é boa. A palavra é boa. O evangelho é bom. Mas não fique comendo de apenas uma amostrazinha disto lá fora no mundo, não. Venha para dentro de Cristo. Venha para dentro da palavra. Comece pelo seu batismo. Receba este nome. E Deus te abençoará. Você já é vitoriosa por este nome. Você já é vitorioso por este nome. Este nome é Jesus Cristo. A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais que subo ao céu Em Cristo eu tenho a melhor guarida E da morte não temo laber E da morte não temo laber Para os céus em fé perfeita. Olhe comigo neste instante Diga-se, meu Deus Cujo nome tem no meu coração Na minha vida Me faça ver Os meus problemas como o Senhor vê Isto é o bastante Senhor Que eu possa ver as muralhas De cima De onde o Senhor está Das alturas Em nome de Jesus Cristo E isto me fará vitoriosa Vitorioso neste instante Por esta fé que recebo Através do que eu ouço Do Espírito Santo E ouvintes Vocês podem subir num edifício Entrar num avião E ver muralhas Muros aqui embaixo Que quando você está de a pé Na rua Aquilo é alto demais para você Sobe no avião Aquele edifício que era tão alto Para você lá embaixo Se torna pequenininho Suba para as alturas com Deus Em fé Em amor Em coragem Pelo Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal De número 15.020 15.020 CEP 74.501-970 Roiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente Neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Ninguém havia Pra me ajudar Triste e perdido No meu caminhar Todo esforço fazia em vão Cristo me vi E me deu Sua mão Que maravilha Deus fez em mim No dia em que me salvou Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoou Não posso nunca esquecer dia tal Quando fui salvo Quando fui salvo O momento eterno Seu glorioso amor cantarei O grande nome de Deus vendirei Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim No dia em que me salvou Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoou Nunca deixou de mostrar compaixão E ao pecador conceder seu perdão Seu grande amor Seu grande amor cobre todo mortal Cristo divino amor sem igual Que maravilha Deus fez em mim No dia em que me salvou Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoou Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim